Um bandido sequestrou e levou ali a ex-namorada para um matagal. Ele iria matar essa mulher. Mônica Novaes, qual foi o desfecho dessa história? Felizmente o desfecho foi favorável a essa vítima que por pouco não perdeu a vida e esse criminoso foi preso. Então, só para as pessoas em casa entenderem um pouquinho, tudo começou em trindade. Esse homem que já foi companheiro da vítima, ele já tinha até uma medida restritiva, ele não podia se aproximar dela, mas ele foi até a casa dessa mulher, que tem em torno de 20 e poucos anos, 25 anos, obrigou ela a entrar no carro e nesse momento, ela como já tinha muito medo dele, depois terminou esse relacionamento, já recebia ameaças, ela de imediato conseguiu ali, de uma forma discreta, chamar a polícia militar e foi isso que salvou a vida dessa jovem. Eu vou conversar agora com o Tenente Albuquerque, muito obrigada pela presença do senhor aqui. Boa noite, Mônica. Ela assim que entrou em contato com os policiais, Tenente, já foi possível rastrear e localizar o carro dele rapidamente? Mônica, primeiramente, boa noite a todos os telespectadores, boa noite, Branquinho. A vítima, ao ser sequestrada no momento ali, que ela sentiu que ela estava correndo risco de vida, ela já prevendo essa situação, ela então entrou no WhatsApp do celular da nossa companhia, que ela fica ali da viatura, e mandou então para nós uma localização em tempo real, o que facilitou e muito ali a nossa busca, né? E antes disso, ela ligou e falou, estou correndo perigo, estou sendo sequestrada, né? E aí, através desse rastreamento, nós demos a atenção merecida, né? Que ela, ali, na expectativa que era algo real mesmo, e fomos atrás e desfechando. No desfecho ali, então, nós chegamos aqui em Goiânia, né? Saímos de Trindade e viemos para Goiânia. Goiânia vive ao setor. Ele estava já de frente a uma mata, arrastando ela para essa mata, no meio da rua. Quando ele visualizou a viatura, ele puxou ela, estava com a faca na mão, puxou ela para dentro do carro de novo, no momento que nós, então, chegamos para abordar. Nesse momento da abordagem, ele empreendeu fuga, e começamos, então, a fazer o acompanhamento, né? E ele veio, posteriormente, a colidir ali com o portão de uma residência, onde ele abriu a porta do seu veículo e saiu correndo. E nós também, correndo atrás dele, e conseguimos alcançá-lo e imobilizá-lo. Ele ia matar essa mulher? Ele ia matar. Ela falou claramente, ela chorou, né? Falou assim, olha, dentro do carro, estava chorando, né? Vocês salvaram a minha vida. A polícia militar salvou a minha vida. Vocês salvaram a minha vida. Ela já tinha um problema já com ele, já teve um relacionamento com ele, e ela tinha uma medida protetiva contra ele. Ele tinha, ela largou dele por ele ter atitudes criminosas, né? Ele ser um criminoso, ter ali o acesso ao crime, ganhar o dinheiro de forma ilícita, e ela foi e saiu fora. Obrigada, então, Tenente, mais uma vez. É isso, né? A importância dessa proximidade com a polícia militar foi isso que fez a diferença, né? Entre a vida e a morte dessa jovem. A gente espera que agora ele cumpra preso na cadeia, Branquinho. A gente espera que agora ele cumpra preso na cadeia.